Oi, oi, oi minhas amigas! Eu vim no YouTube fazer macarrão na panela de arroz elétrica e estou fazendo o teste hoje, tá bom? Vamos ver o que vai dar. Coloquei um pouquinho de óleo para o macarrão não grudar. Dizem que é mito, mas eu gosto de colocar. E um pouquinho de sal, misturei para não grudar. Esse macarrão compridinho, mas pode colocar qualquer tipo de macarrão, tá bom? Vamos ver o que vai dar. Esperar daqui a pouco para mostrar, tá? Então, amigas, o macarrão ficou maravilhoso, não derramou, cozinhou rápido, tá? Não está grudado nem um pouquinho, já está no ponto, já está molinho, tá? Perfeito! Quem tiver panela de arroz elétrica aí, ficou maravilhoso o macarrão cozido na panela elétrica. Show de bola! Gente, daqui por diante, cozinhar macarrão na panela elétrica é muito mais rápido. Se você vai viajar no lugar onde não tem fogão, pronto, você leva sua panela elétrica, faz um molhinho básico nela, cozinha o macarrão nela mesmo, dá para você fazer seu molhinho básico, só utilizar ela. Show de bola! Muito bom! Tchau, tchau!